É por isso que tu ficou lá escondida, porque tu queria ela acabar com a vida da tua irmã, isso sim! Raquel, tu me enganou? Ah mãe, eu não podia falar a verdade pra senhora, a senhora não ia aceitar. Agora pensa um pouquinho, por que a senhora acha que eu ia ficar escondida esperando tanto tempo pra viajar? Pra fugir de quê? Eu não sou covarde! Aquilo lá é meu, o marido é meu, tudo é meu! A senhora me bateu, tu me traiu Raquel, tu disse que ia se vingar de todo mundo, menos da tua irmã. A senhora me bateu. Tu mentiu, tu merece mais, tu não tem palavra, tu não mereces ser minha filha. A senhora passou pro lado da Rúdia! Vem lá, o que é que tu vai falar? Respeita a tua mãe, hein? Eu sempre te protegi. Tá aí o que eu ganhei. Eu vou embora. Se tu se meter com a Rúdia, vai se entender comigo, Raquel. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando... Foi justamente num sonho que ele me falou que o Vitor vai perder o restaurante. É. Bom, o doutor Vigir pagou a duplicata. Agora, ele que paga pro prefeito, né? É muito dinheiro, ele não tem esse dinheirama. É, e o que que vamos fazer? Azar dele, ué! Hum, que delícia esse doce, sabe? Você não fala nada, Tônia? Não. Os problemas do Vitor não me interessam. Coitado, ele vai perder o restaurante. É duplicata, ele já venceu. Você avisou a ele, não avisou? Então pronto. Ah, aqui, gente. O pior que pode acontecer é ele perder o restaurante. Compensação, ele vai pagar tudo quanto é dívida. E depois ele fica tirando fotografia aí, que é coisa que ele gosta, né? Que gracinha. O doutor Vigílio é muito cafajesto, não é não? Muito doordinário. Para, para. Ele queria comprar o restaurante do Joel, não conseguiu. Agora quer passar a perna no Vitor. Ai, que coisa! Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou o Toy da Lua, eu falo mentira. Eu ouvia, meu irmão, ela tava lá. Eu conversei, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, eu já falei que eu não quero. Vocês têm que acreditar em mim, gente. É verdade. Eu não tô inventando. Ela tava lá com o Vitor. Tá bom, Dalu, tá bom, vai. Tá, tá bom. Dalu, a gente foi lá e não tinha ninguém. Não tinha ninguém porque ela já tinha ido embora. Embora pra onde? Não sei. Olha aqui, gente, chega desse choco. Tá bom, vamos parar. Amanhã a gente acorda cedo, todo mundo cansado. Vamos embora, chupel. Ô, Deus, tá ganhando. Acabou o jogo, isso? Tom, eu vou embora pra casa. Ah, ninguém tá acreditando em mim, Glória. Você sabe outro dia. É, Toy, outro dia o pessoal acredita em você. É, porque se a Raquel tá viva, né, pessoal? É, é. Se a Raquel tá viva, né, ela volta. Boa noite. Oi, Ruth, você por aqui? E cadê o Marcos? Ué, vocês não estavam viajando? A mesma cambada, né? Chega a noite, vem todo mundo pra cá, enche a cara. Ué, Alemão, agora você não vende mais fiado? Na minha época, eu não tinha essa frescura. É você. É ela. É ela. É a Raquel. Claro que sou eu. Eu não morri, não, gente. E antes de ir pro Rio, eu resolvi dar uma passadinha pra dar boa noite, rever os amigos. Como é que você se salvou? Da lua. Quer dizer que você tinha razão? Tinha. É ela. É a Raquel. Ela tá viva. Então foi você que assustou o Tonho, fingiu que era uma penada. É, assustou eu também. É, Raquel, explica esse mistério. E o seu Floriano, ele sabia que tu tava viva? Claro que não. Ô, Marujo, o tubarão ainda não comeu teu outro braço, não? A mesma cambada, né? Gente, ela é a Raquel. E aí, se eu for maluco, Zé, quer sair da frente? Eu quero passar. E aí, se eu for maluco, Zé, quer sair da frente?